Um equipamento de alta tecnologia está facilitando o aprendizado de alunos com deficiência visual e auditiva em São Paulo. Os investimentos ainda são modestos em relação à quantidade de estudantes que precisam de ajuda, mas fazem diferença para quem tem se beneficiado. Na aula de informática da Escola Técnica Raposo Tavares, na Zona Oeste de São Paulo, um aluno tem recebido atenção especial. Eric, de 22 anos, que tem deficiência visual, usa um computador adaptado para escrever. Uma professora ajuda a editar o que está na lousa. E o professor titular da aula mudou a maneira de explicar a matéria. Tem que transformar essa parte gráfica em áudio e tentar fazer a coisa, criar um imaginário visual dentro da cabeça do aluno. É aqui na biblioteca que o Eric faz o escaneamento dos livros que precisa ler. Depois que o livro é escaneado por meio deste equipamento, a própria máquina faz a leitura dos textos para ele ouvir. Uma foto da página do livro ajuda o sistema a traduzir as palavras, letras e símbolos em áudio. A voz emitida pela máquina é muito parecida com a de uma pessoa, o que facilita o entendimento. BRP nem sempre compilador vai acusar todas as falhas que o problema pode cometer. A professora que acompanha o Eric na sala de aula é a mesma que ajuda a escolher os livros que ele necessita. Para explicar sobre o scanner e sobre as aulas de informática, ela teve que ser capacitada por uma ONG, a pedido do Centro Paula Souza, que administra a ETEC. São 15 horas semanais, divididos em três noites. Dentro dessas 15 horas, eu tenho também que dar essa autonomia a ele. Então, não são todas as aulas que eu assisto com ele. Ao todo, serão distribuídos 67 aparelhos com tecnologias que facilitam o acompanhamento das aulas por pessoas com deficiência. Um investimento de 500 mil reais. Este scanner é um dos equipamentos para deficientes visuais disponíveis em ETECs e FATECs do Estado. Iguais a ele, outros 15 serão disponibilizados onde for preciso. Um número ainda pequeno. Segundo o Censo de 2010 do IBGE, mais de 53 mil pessoas têm algum tipo de deficiência visual no Estado de São Paulo. Do cerca de 400 alunos com necessidades especiais, atendidos nas escolas técnicas, 25% têm problemas de visão. A mãe de Eric viu como ele mudou com a nova tecnologia. Ele nunca teve essas coisas, né? Sempre foi muito difícil a escola para ele. Tendo esses equipamentos, ajudou muito e ele ficou mais animado, né? Eric teve uma doença rara ao nascer, que costuma afetar a visão dos bebês prematuros. Foi alfabetizado pela mãe e, mais tarde na escola, pela técnica em braile. Hoje está vivendo um novo capítulo do aprendizado em sua vida e já faz planos para o futuro. Estou terminando agora o curso na ETEC, né? Talvez pretendo fazer mais um o ano que vem. E fazer um curso de idiomas, que eu sei que o inglês é muito importante, né? E vou fazer faculdade de sistemas de informação.